Oi gente, vem fazer nosso curso de aula de língua árabe. Temos aula especial para dançarinas de casa e convidados. Elas são VIP, toda sexta-feira, de 8 até 9 horas. Acabamos de fazer aula com a primeira vez dançarinas que estão chegando para dançar. Seu nome? Eu sou a Lara. Olá. Cristina. E eu, Amura. Então, Amura sempre está conosco, mas ela é a primeira vez que vem aqui e faz aula árabe. Vamos fazer conversa com eles para ver se eles gostaram. Vocês gostaram da aula? Gostamos muito. É ótimo. Então, agora você vai traduzir essa palavra que acabamos de aprender. Eu falo árabe pouco. Ana Berk, árabe shuai. Muito bom. Ana Berk, árabe shuai. Agora você vai falar. Eu não falo árabe.